E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana Agora um mod Trut e o Sabre Verde Feito pelo Eduardo É um mod bem básico, rapidinho, que você faz a missão Até que é bacaninha a missão, a ideia da missão E é apenas um arquivo, um scriptzinho só que você adiciona no seu GTA Então aqui está a localização, quando você iniciar o jogo Fica em Sanfierro, bem aqui onde eu já estou Em Sanfierro, aquela garagem que você ganha lá Esqueci o nome dela Vai estar aqui Sanfierro Sanfierro Doer Rating Beleza? Aí já aqui na porta, onde tem o Save Game aqui Que você salva o jogo E na porta já vai ter aqui o ícone É só entrar no ícone e ver a Curtissanezinha aí Então vamos lá Oi CJ, preciso de um favor seu Sim, qual seria? Preciso que você roube um carro para mim Onde está esse carro? Ele está dentro da garagem de polícia Cara, você está louco? Eu não vou entrar lá Nem por uma boa grana? Ok, eu vou sim Você precisa entrar lá e pegar um sabre verde e trazer aqui Mas como eu vou entrar lá? Lá perto vai estar um policial Mate ele e pegue a roupa Isso não vai dar certo Bom Vai aparecer o veículo aí Para você poder utilizar ele Então eu vou até pegar uma armazinha aqui Para matar o policial Vou pegar aqui uma arma E vamos até lá Antes vai pegar a roupa de policial Matando o policial marcado no mapa Bom, no mapa não está marcado nada Mas está marcado aqui Que é o desenho da roupinha aqui no mapa Essa roupinha, camiseta aqui É bem aqui o local Pode até marcar aí com o indicador do radar Vamos chegar até lá Você faz essa missão bem rapidamente Ela Uma e a da mãe Vai fechar outro E mais a frente Você já vê ali o policial no veículo dele Mate o policial e pegue a roupa dele Está o policial E aparece aqui a roupa dele Só pegar a roupa No GTA San Andreas mesmo Quando você ganha essa roupa aqui Após completar 100% A missão da namorada Eu esqueci a namorada Mas a namorada fica Se eu não me engano Fica até no final dessa rua Onde eu estou aqui Deixa eu ver aqui A namorada É aqui Do coraçãozinho Quando você ganha essa namorada aqui Completa 100% Ah não Essa daqui é a mecânica Estou falando errado É uma outra namorada Que é policial Você ganha essa roupa aqui E você tem o acesso livre Aí aos As delegacias de polícias Aí os policiais não atiram em você Então vai ser o mesmo esquema aqui Eles podem apontar a arma para você Mas eles não vão atirar Está uniformizado E também com o uniforme Os portões Das delegacias Eles se abrem com o veículo Então para isso Que tem que pegar a roupa Olha o policial Olhando a arma dele Parece que falhou Acho que ele atirou E falhou E está olhando a arma Isso não significa Que você também Não possa atirar neles Então Já vamos prevenir Qualquer coisa Já tem outro Ali embaixo Esperando Ela disparou O alarme Eles não vão atirar Onde que era? Aqui é a guarita É aqui Vai descendo Aqui Tem mais dois Aqui Só esperando Eu sei que já tem Mais outros Aqui Tá atirando Pra onde O sabre verde Tá ali Então Tem outro veículo Aqui Eu já sei que tem Outro policial Aqui Não Ele já saiu Ele estava Consertando Esse veículo Aqui Esses gritos É o polvo Lá em cima Lá na rua Gritando Eles ouviram os tiros E aí Volte para a garagem Do threat Só levar O veículo Lá Aí o portão Já vai se abrir Pra você Quebrar Isso aqui Eita Pô Vai se Tá matando Cara Bom Os policiais Não atiraram em mim Pode ser que Meu save game Esteja bugado E De vocês Os policiais Atirem Mas vocês testem A missão Pra poder ver Se tá Tudo ok Funcionou direitinho Já era Missão concluída Mas respeito Você vai ganhar Aí E é isso aí Galera Beleza É o CJ Aí Já tô Com Respeito No máximo Beleza Então Galera Então Tá aí A missão Aí Vai Eduardo Então Fui Tchau Tchau